E aí, pronta do treino, vai ficar bonita essa roupa aí. E aí, parça, zaminha? Bora, treino da zaminha. Vamos pegar o treino que ela vai assustar a galera, treino de costas, né? É o dia mais depretado dela, tá bem condicionado. Dessa vez, o físico dela depretou um pouco mais do que o normal. A condição tá um pouco acima, ela tá numa condição que ela nunca teve. Tô muito confiante, muito confiante mesmo. Porque tá com detalhes, assim, detalhes de perna, de posterior de grupo, que é o que o Tyler pediu, que ela nunca teve. Então, eu tô muito confiante, né? Falando palavras dele, se a gente trouxesse isso, né? Batalhasse lá em cima do palco, não ia ser fácil, porque são top 1 e top 2 na tarde dessa área são muito dominantes, mas que esse ano a gente poderia ter uma nova campeã. Então, assim, a gente tá trazendo o que ele pediu. Agora é ajustar um último detalhezinho ali. Vamos lá. Mostrar um pouquinho das costas, né? Um dos pontos fortes dela. E vamos pra cima. Vamos ver o que vai dar aí. Tô muito confiante que vem o primeiro título, hein? Foi lá? É melhor que 30 정도, né? Beleza? Beleza. É melhor que para o outro. Ok! O que é isso? Tá? Desculpe. Pai, não é? 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 Não, diferença. O que é isso? Trai, assim, faz. Vamos tocar um porca de dourado ou PROVRI جadina. É quase essa parte. Não precisa pensar nesse o tempo também foi muito rápido, mas é que é esse o tempo também foi muito bem. As três pessoas gravando para as costas, que ficaram aqui atrás. Eu também atreco um pouquinho mais. Bora Isso Vamos Vamos Bora, aperta, aperta Isso A galera tá assustada Tinha três caras no fundo firmando Dá uma rodada aqui, tem um cara de azul Aqui tem mais dois caras no fundo A galera tá combinado demais A minha A galera tá assustada Por que será? Tem um cara ali que ele já chamou uns três amigos pra gente ver Para cima Para cima Olha galera, esse vídeo vai sair em alguns canais, o meu também, então quem não conhece esse é o Neto, ele que, eu falo, não mora na minha cidade que eu, no último mês ela estava lá em São Paulo, mas ela mora em Itajaí, e o Neto que está diariamente com ela na academia. E aí galera, o último treino, graças a Deus, o melhor físico da vida dela, mostrar um bom trabalho esse ano no palco, e ganhar a nossa primeira Olimpia, né Pacho? A equipe está toda confiante, hein? E sábado é aniversário do Azama, seria um bom presente, né? E aí, Edu, vai treinar, vai treinar aqui do lado, vai treinar costas aí do lado? Não, eu fui ali, eu resolvi sair do lado. Ok. Não, não foi por ela, não, foi pela máquina, mas ela está sinistra, nossa. O Zama está sinistra, velho. Está todo mundo filmando ela lá, cara. Porra, ela está bizarra. Quero só ver. Pacho está apostando todas as fichas nela. É. É. Tchau, tchau. Tchau. O que é isso? Agora dá de novo, ó. Pode. Pode. Dois. Tá bom? Deixa eu mais fazer uma... Pra ele que é de volta, vai que é de volta. Aplausos 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 Bada. Um. 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 Três, amor. Um. Morre, só. Vai. Um. Um. Bora, bora, bora. Ligura. Vai junto. E para cima, aperte, aperte, aperte. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?